A armadura do Homem-Aranha vs a armadura do Homem de Ferro É essa a batalha de armaduras do vídeo de hoje, Nailan Ah, mano, mas essa daí a gente já sabe qual vai ser a mais legal de todas Porque, tipo, o próprio Homem-Aranha é fã do Homem de Ferro Ah, é, é, é verdade Você quer dizer que a armadura do Homem de Ferro já venceu? É, eu, não, na verdade não, porque eu não gosto de contar a vitória antes da hora Mas peraí, Nailan, quer dizer que você prefere, aí, então, o herói do Homem de Ferro do que o Homem-Aranha? Sim, porque o Homem de Ferro, ele tem muito dinheiro E com muito dinheiro, sabe o que dá pra fazer? Comprar muito hambúrguer Exatamente Eu já conheço você de cor e salteado, Nailan, e eu sei que a galera também Mas olha só, galera, o Nailan deu o palpite dele que vai ser a vencedora armadura do Homem de Ferro Mas e você, hein? Qual é o seu palpite? Já vai comentando aqui no campo dos comentários Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho se você não for inscrito E eu quero mandar salve para membros Membros não, pra quem me seguiu lá no Instagram ArrobaKirajoga Um salve de hoje vai para a Thayyoutuber PKXD Um salve também para o PKXD Lázaro E um salve também para o Criptopanda9 Ó, beijão e abração do Quirinha pra vocês Obrigado por fazerem parte do Instagram ArrobaKirajoga Por me seguirem lá, beleza? Segue lá se você não segue ainda Para ter a chance de receber um salve do Quirinha E vamos nessa começar Porque Nailan, já que você prefere o Homem de Ferro Você vai com a armadura do Homem de Ferro Porque eu já estou aqui com a minha armadura do Homem Aranha Meu Deus, que legal Ficou muito top sua armadura Gostou, né? Essa armadura é muito legal, mano É aquela dos últimos filmes dos Vingadores Que o Homem de Ferro deu a armadura para o Homem Aranha E aí ele tinha a armadura aranha Aquela... Aranha de Ferro Isso, aranha de ferro Que ele tem os braços galácticos, robóticos Que sai da costa dele Fica parecendo uma aranha de verdade Exatamente Que legal Ah, nesse caso aí Ela é muito top sua armadura, viu? É Por isso que ela não pode contar a vitória antes da hora E a sua, Nailan Vai, mostra a armadura do Homem de Ferro Candidata ao título prêmio também Pera aí, só um instante E aqui está, então A armadura do Homem de Ferro Né, Nailan? Exatamente Bonita como sempre Com a minha linguinha para fora Tá vendo? É isso aí Então, Nailan Qual minigame vai ser o primeiro minigame Que nós vamos testar as armaduras E seus poderes hoje Porque as minhas teias já estão saindo Ó, eu estou voando por aí, hein? E eu já estou com minha mochila jato Voando pelo mundo também E como a gente já está aqui fora A gente podia jogar um Juicy, né? É, eu acho que pode ser um Juicy o primeiro, né, Nailan? É, é verdade Vamos pra lá Então, bora, bora Vamos começar Então, tá valendo, Nailan Tá valendo o Juicy, mano Vai, você já vai pegar desse lado Então eu já vou voar pro outro lado da ilha Pra pegar os outros abacaxis Porque eu sei que você ia pegar também Não, 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 não Cheguei primeiro Não, cadê o... Tem mais aqui Ah Ah, não, não acredito Mas você quer saber? Eu não quero saber disso daí, não Porque eu vou pegar, sabe o que? As melancias É, vai pegar Mas não essas daqui Porque eu já voei e peguei primeiro Ah, é? E eu já voei e peguei as melancias do outro lado E agora é só pegar as maranjas É que você está sendo tonto Na verdade, você podia usar a sua teia Pra puxar a fruta até você Já pensou? Mas a armadura não tem esse poder, né, Noylan? Da teia Já pensou? Se tivesse, você ia puxar a fruta Ela ia vir pra você Você ia fazer o Juicy todo parado Nossa Isso ia ser o melhor Juicy da história Mas eu já venci, Noylan Ah Como? Não é possível Se eu ainda não fiz nem metade Eu já terminei Então a armadura do Homem-Aranha Venceu o primeiro desafio Tranquilamente Com uma mão nas costas É, com a mão nas costas E a teia na outra mão também É verdade Mas olha Sabia que eu inventei também Um dispositivo de teia Aqui no PKXD Pra essa armadura Ah, isso é muito legal Olha só Ele fica bem aqui É esse aqui, ó Uou Toma Ai, pera Não taca teia em mim, não Se você tacar teia em mim Aí você vai tacar teia em mim? Vou, vou mesmo Por quê? Ah, então espera aí Então que você vai ver Não, não vou esperar não Vou ir correndo Sai fora, Noylan Cuidado com isso aí Não, não, não Pera A gente tem que ir pra Crazy Run, mano É hora da Crazy Run É hora da Crazy Run Cuidado, hein Corre É melhor correr Porque do jeito que eu não gosto de aranha Você vai tá frito comigo Olha como ele é bobão, galera Ele foi na minha frente Ele acha que eu tô lá na frente E tá aqui atrás Ah, você tava aí, era Já tá indo aí, Noylan Calma aí, mano Ai, que chato Então, Crazy Run, Noylan Vai começar E já começou, hein Vai começar E já começou E eu já estou correndo aqui, mano Eu também, mano Eu dei sorte nas portas, mano Tô aqui muito na frente, cara Ah, pelo menos Que bom que você deu sorte Porque eu não dei muita sorte, não É, mas ó Agora eu dei o azar, hein Agora o azar me pegou, hein É, quando o azar pega Ainda não tem jeito, mano Tem que saber calcular certinho, sabia? Ah, e eu que acertei a porta Mas não tô conseguindo entrar nela Ah, é só você ir por cima Aí você cai, entendeu? De pouquinho em pouquinho É, é o jeito, é o jeito Mas, cara É muito difícil de conseguir É Essas armaduras são muito potentes Mas ao mesmo tempo Que elas são muito potentes Elas acabam atrapalhando um pouco, né, mano? A potência é o que atrapalha É, porque é muito forte A Crazy Run chega buga É verdade Eu tô todo bugado Tipo, eu sou sempre o primeiro A chegar na porta O problema é atravessar uma porta, cara É, pois é, pois é, pois é Ó, peraí Tipo, eu acertei a... Ai, cheguei Nossa, foi mais rápido Eu vi você passando Não, pera, eu passei por cima Ah, agora foi Você passou por cima? Passei por cima da barreira Da nossa chegada E não tinha contado Ah, eu também Aí não ganha Não ganha, mano Que legal Calma, que lugar que eu fiquei? Deixa eu ver, peraí Ai, pera Tá, eu não tô conseguindo descer Você ficou em sexto Deixa eu ver Você conseguiu descer o... Eu fiquei em décimo Já consigo Do outro lado, ó Ah, aqui eu não tô conseguindo Descer um aqui Aê, fiquei em sexto Você foi em décimo primeiro Eu fiquei em onze Fui décimo primeiro Ah, não, olha Mas, ó Então a armadura do Homem-Aranha Mano, não tá tendo pra ninguém Tá sendo bem melhor, hein É, até agora Você já ganhou todos os minigames Tá, vamos então Para o último minigame, mano Que é simplesmente parkour E essa vai ser uma disputa boa Porque são duas armaduras Que tem um pulo super alto, cara Exatamente Ainda consegue voar, minha Então, ó Vamos fazer o seguinte A primeiro desafio do parkour Tem que começar aqui no início Aqui da praia, ó Bem onde eu tô aqui Tô chegando E tem que chegar lá no topo do robôzão Na anteninha Tem que ser em cima da anteninha Beleza? Beleza Então, vamos lá, galera Três, dois, um Valendo Tá valendo, nóis, não Vamos voando pra lá Vamos lá Ok, chega Ai, não, cai Não, cai aqui, não Ai, meu Deus do céu Voando, voando Voando Não, vou chegar primeiro Ai, não, vou cair do lado Não Mano, eu caí bem do lado da anteninha Não acredito nisso, Naila Que legal Tá, então, beleza Você ganhou o primeiro desafio do parkour Agora é o seguinte, Naila Vai lá pra outra cá Pra vila das casas aqui Tô chegando E agora, Naila É a torre Quem chegar no topo da torre primeiro ganha Eita, esse vai ser complicado Mas como a minha armadura voa Então vai ser mais fácil Eu acho que vai mais fácil Então vai fazer o seguinte Pra ser justo, ó Tem que começar aqui nessa faixa de pedestres aqui, ó Tá bom Faixinha de pedestres Então vai Pode ir? Pode sim Então é três É dois É um Valendo Tá valendo, não é, não Valendo Bora aqui, bora, bora, bora Ih, mano A minha aranha não consegue, hein Chegar de primeira Vou ter que dar um impulso aqui Dá um impulso aqui Mano O ovo de ferro também não Mas eu posso configurar a minha armadura Porque eu sou o homem de ferro poderoso Ah, não Não é possível A minha teia não tá chegando lá Ah, eu preciso de mais força No meu japonês Eu tinha uma ideia Eu preciso disso Tomar o power up Ah, ah, não O power up acabou com o meu poder Noila, você chegou em cima? Você não pode misturar o poder da aranha com o power up, Kirinha Acredito, galera Então o homem de ferro venceu os desafios do parkour E você venceu os desafios do minigame É, então é isso, né, galera Aparentemente ficou dois a um pra armadura do homem-aranha Mas nós vimos que a armadura do homem de ferro É muito boa para parkour, né, Noilão? Exatamente Então agora deixe sua opinião aí no campo dos comentários Qual armadura você achou que é melhor e gostou mais? Comenta aí que a gente quer saber, beleza? Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho E dá um tchau, tchau para a galerinha Noilão Tchau, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Falou Tchau, tchau